E fala galera aí do canal, vamos Android dessa vez trazer pra vocês mais um vídeo E dessa vez cara, é um jogo muito top que eu achei lá no APK Puri Da Garena também cara, ele é um jogo muito parecido com Crossfire Mobile Vamos mostrar aqui pra vocês, tem muita skin cara, logo assim que você baixa o game Quando você abre, já ganha caixa pra caralho, ganha aqui um lança granada Ganha uma pistola tipo 12, sei lá se você quer arrancar dano pra caralho É muito top esse jogo aqui Vamos abrir aqui a parte das armas pra vocês verem quantidade de arma e quantidade de skin que tem Aqui cara, estamos na parte das skins, olha só quanta arma pica Tem aqui as M14 aqui ó, tudo custando de diamante, essas daqui Tem aqui ó, de diamante, mas skin top de 80 de diamante, 70 de diamante E o jogo, como eu estou no começo, o jogo ainda está me dando dinheiro Eu já estou com 40 e eles não param de me dar, tá? Só pra vocês terem uma noção, eu vou comprar com certeza essa AK-12 Venom ali, que eu achei muito top essa aqui ó Muito top, tem AK-98, tem aqui muita, muita skin ó, se liga, muita skin Modelo rosa, várias Aqui tem outro tipo de arma também ó Mais raras, tem sniper, tem barret, tem todo tipo de arma, mini use Várias armas aqui, que você pode vir aqui e comprar a tua skin Beleza? Tem arma de mão aqui, show, muito show Vou aqui jogar uma gameplay pra vocês verem Só chegar aqui e colocar no TDM Tem muito mapa, tem mais de 10 mapas aqui Aí quantidade de mapa, só mapa loucão, vou jogar nesse daqui E vamos dar uma entrada Começamos aqui cara Eu tomo aqui com a nossa barret na mão aqui Vamos lá, vamos lá, vamos subir aqui Vamos ver se a gente já, ó, vamos lá, vamos Morreu, morreu o filhote Já matei, opa, ó Se fode aí, se fode aí Que mapa louco Aqui, aqui, aqui Ah não, é amigo, é amigo Toma, só de longe, headshot garoto Caralho, onde é que eu tô, mano? Quero ficar aqui não Subiu, vamos subir Pulo, 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 pulo Morre Morreu Morreu Morto Caralho, lugar sinistro aqui, cara Fica descendo a gente Morto Ali no canto, ali no canto Ah, morri, cara São 40 mortes Tá 11x9 aqui pro nosso time Tem que ter 40 martes aqui Morto Morto, morto Morto Vou levar aqueles dois Vou levar aqueles dois Vou levar aqueles dois Morto Morto Filhote Se esconde, se esconde Carregou Pegou Matei Mais um morto 21x11 Só eu levei Geral Mata, mata Mata, 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 mata Morto Morto Mata aquele filho da puta Mata, mata, mata Morre, peste Morreu Mata Puta que pariu Que barrette nervosa, moleque Minha barrette tá nervosa Oh, delícia Tem um maluco ali Aqui, deu um bagulho pra pular aqui Caralho Deixa minha parceira Deixa minha parceira Morto Ai, morri Cara, pra MP5 Aqui a outra arma que eu falei pra vocês Que eu ganhei Muito show O jogo já me deu ela Logo assim que eu baixei Olha só Dois tiros morreu Filhote Dois tiros O cara tá morto Aqui, aqui, aqui Dois tiros morreu Filhote Cadê, cadê Ai, fudeu Agora fudeu Agora fudeu Ah, morri Trinta e quatro a vinte e um Vamos de barrette agora Tentar finalizar geral de barrette Cadê, cadê Mata, mata Morto, filhote Morto Aqui é sim Aqui é sim Cadê, onde é que tá Ali, ali, ali Morto Headshot Que, que, que Morto, filho Mais uma morte já era Mais uma morte já era Ganhamos Porra Aí quando eu ganho Ó Comemoração de faquinho Moleque Muito top o game Fizemos ali, cara Vinte e três Barra três Ficamos em primeiro Moleque Matei muito Nessa partida aqui Beleza? Galera Basicamente é isso Espero que vocês tenham gostado Mesmo do fundo do coração O game tá disponível No APK PUR Ele tá pesando Cerca de 555 MB Baixa lá Que ele tá muito parecido Respeito de jogabilidade Com o Crossfire Tá muito top Eu achei muito top Os gráficos do jogo Muito bonito Então baixa lá Confere lá Deixa o like aqui no vídeo Fortalece o canal Pra fazer o canal crescer Tamo junto Forte abraço Fique com Deus E falou Tchau